O hospital em que trabalhava era o mesmo que muitas vezes na infância acompanhar ao pai. Antigo convento de relógio de junta de freguesia na fachada, pátio de plátanos oxidados, doentes de uniforme vagabundeando ao acaso tontos de calmantes, o sorriso gordo do porteiro a arrebitar os beiços para cima como se fosse voar. De tempos a tempos, metamorfoseado, encobrador, aquele Júpiter de sucessivas fases surgia-lhe à esquina da enfermaria, de pasta de plástico no sovaco, a estender um papelucho imperativo e suplicante. A cotazinha da sociedade, senhor doutor. Puta que pariu os psiquiatras organizados em esquadra de polícia. Pensava sempre ao procurar os sem escudos na complicação da carteira. Puta que pariu o grande oriente da psiquiatria, dos etiquetadores pomposos do sofrimento, dos chonés da única sórdida forma de maluquice, que consiste em vigiar e perseguir a liberdade da loucura alheia, defendidos pelo Código Penal dos Tratados. Puta que pariu a harta catalogação da angústia. Puta que me pariu a mim. Rematava ele ao embolsar o retângulo impresso, que colaboro, pagando, com isto, em lugar de espalhar bombas nos vales dos pensos e nas gavetas das secretárias dos médicos para fazer explodir, num cogumelo atómico, triunfante, 125 anos de idiotia pinamanesca. O olhar intensamente azul do porteiro cobrador, que assistia sem entender a uma maré baixa de revolta que o transcendia, embrulhava-o num halo de anjo medieval apaziguante. Um dos projetos secretos do médico consistia em saltar a pé juntos para dentro dos quadros de Simabué e dissolver-se nos ocres desbotados de uma época ainda não inquinada pelas mesas de formica e pelas pagelas da sãozinha, lançar mergulhos razantes de perdiz, mascarado serafim nédio pelos joelhos de virgens estranhamente idênticas às mulheres de Delvó. Manequins de espanto nu em gás que ninguém habita. Um resto agonizante de fúria veio girar-lhe ao ralo da boca. Senhor Morgado, pela sude dos seus e meus tomates não me lixe mais com o caralho das cotas durante um ano e diga à sociedade de neurologia e psiquiatria e a manuenses do cerebelo afins que metam o meu dinheiro enruladinho e vaselinado no sítio que eles sabem. Obrigadíssimos e tenho dito. Amém. O porteiro cobrador escutava-o respeitosamente. Este gás deve ter sido na tropa o pide favorito sergente, descobriu o médico, reinventando as leis de Mendel à medida do seu intelecto de dois quartos com serventia de cozinha. Topa-se-lóquio, senhor doutor, é filho, senhor doutor. Uma ocasião, o peizinho a mandou o fiscal fora do laboratório pelas orelhas. Da azimute voltado para o livro do ponto e um seio de elevou a esfumar-se no canto da ideia, o psiquiatra percebeu-se de súbito da admiração que as proezas bélicas do progenitor haviam disseminado por aqui e por ali, na saudade de certas barrigas grisalhas. Rapazes, chamava-lhes o pai. Quando, 20 anos atrás, o irmão e ele se iniciaram no hóquei do futebol benfica, o treinador, que partilhara com o pai Aljubarrot das áureas de paulados no totiço, retirou o apito da boca para os avisar com gravidade. Espero que saiam ao João, que quando tocava a Santos era lixado para a porrada. Em 35, no rinco da Gomes Pereira, foram 3 da Académica da Amadora para São José. E acrescentou baixinho com a doçura de uma recordação grata, fratura de crânio, no tom de voz em que se revelam segredos íntimos de paixão adolescente, conservada na gaveta da memória que se dedica às inutilidades de pacotilha que dão sentido a um passado. Pertenço irremediavelmente à classe dos mansos refugiados em tábuas, refletiu ele ao assinar o nome no livro que o contínuo lhe estendia, velho caldo habitado pela paixão esquisita da apicultura, escafandrista de rede encalhado num recife de insetos, à classe dos mansos perdidos refugiados em tábuas a sonharem com o currudo ou outro da mãe, o único espaço possível onde ancorar as taquicardias da angústia. E sentiu-se como expulso e longe de uma casa cujo endereço esquecera, porque conversar com a surdez da mãe afigurava-se-lhe mais inútil do que socar uma porta serrada por um quarto vazio. Apesar do esforço, o sonotone, através do qual ela mantinha com o mundo exterior um contacto distorcido e confuso feito de ecos, de gritos e de enormes gestos explicativos de palhaço pobre. Para entrar em comunicação com um açouvo de silêncio, o filho iniciava uma espécie de batuque-solu ritmado de guincho. Saltava na carpeta de formar-se em caretas de borracha, batia palmas, grunhia, acabava por afundar-se estenuado num sofá gordo como um diabético avesso à dieta. E era então que, movida por um tropismo vegetal de girassol, a mãe erguia o queixo inocente do tricô e perguntava — Hã? De agulhas suspensas sobre o novelo à laia de um chinês parando os pauzinhos diante do almoço interrompido. — Classe dos mansos perdidos! Classe dos mansos perdidos! Classe dos mansos perdidos! Repetiam os degraus à medida que o subia e a enfermaria se aproximava dele tal um urinol de estação de um comboio em marcha, esfiada por uma vaca sagrada que, a fim de descompor as subordinadas, retirava a dentadura postiça da boca como quem arregasse as mangas para aumentar a eficácia dos insultos. A imagem das filhas, visitadas aos domingos numa quase furtividade de licença de caserna, atravessou-lhe oblicuamente a cabeça num desses feixes de luz poerenta que os postigos de sótão transformam numa espécie de triste alegria. Costumava levá-las ao circo na tentativa de lhes comunicar a sua admiração pelas contorcionistas, entrelaçadas em si próprias como iniciais em ângulo de guardanapo e detentoras da beleza impalpável comum aos hálitos de gás que anunciam nos aeroportos a partida dos aviões e às meninas de saias de folhos e botas brancas a desenharem elipses às arrecuas no rinque de patinagem do jardim zoológico e desiludia-o como uma traição o estranho interesse delas pelas damas equívocas, de cabelos loiros com raízes grisalhas que amestravam cães melancolicamente obedientes e uniformemente horrorosos ou pelo rapazinho de seis anos a rasgar listas telefónicas no riso fácil dos guarda-costas em botão futuro Mozart do Castete os crânios daqueles dois seres minúsculos que usavam o seu apelido e lhe prolongavam a arquitetura das feições surgiam-lhe tão misteriosamente opacos como os problemas de torneiras da escola e espantava-o que sob cabelos que possuíam o mesmo odor dos seus grelassem ideias diversas das que penosamente armazenarem anos e anos de hesitações e dúvidas surpreendia-se que para além de tiques e de gestos a natureza se não houvesse empenhado em transmitir-lhes também a título de bónus os poemas de Elliot que conhecia de cor a silhueta de Alves Barbosa a pedalar nas penhas da saúde e a aprendizagem já feita de sofrimento e por detrás dos sorrisos delas distinguia a alarmada sombra das inquietações futuras como no seu próprio rosto percebia olhando bem a presença da morte na barba matinal procurou na argola das chaves a que abria a porta da enfermaria o meu lado de governante murmurou a minha faceta de dispenseiro de navios inventados disputando aos ratos as bolachas Maria do Porão e entrou num corredor comprido balizado por espessas ombreiras de zazigo atrás das quais se estendiam em colchas duvidosas mulheres que o excesso de remédios transformaram em sonâmbulas infantas defuntas convulsionadas pelos curiais dos seus fantasmas a enfermeira-chefe no seu gabinete doutor Maduz recolocava a dentadura postiça nas gengivas com a majestade de Napoleão coroando-se a si mesmo os molares a entrechocarem-se produziam ruídos baços de castanholas de plástico como se as suas articulações fossem uma criação mecânica para edificação cultural de estudantes do liceu ou dos frequentadores do castelo fantasma da feira popular onde o cheiro das sardinhas assadas se combina subtilmente com os gemidos de cólica dos carroceis um crepúsculo pálido boiava permanentemente no corredor e os vultos adquiriam aclarados pelas lâmpadas desconjuntadas do teto a textura de vertebrados gasosos do deus Rivegaúche do Catecismo que ele imaginava sempre a evadir-se da colónia penal dos mandamentos para passear livre nas noites da cidade a cabeleira bíblica do Ginzberg eterno algumas velhas que as castanholas bocais de Napoleão haviam despertado letargias de pedra chinelavam ao acaso de cadeira em cadeira idênticas a pássaros sonolentes em busca do arbusto onde ancorar o médico tentava em vão decifrar nas espirais das suas rugas que lhe lembravam as misteriosas redes de fendas dos quadros de VMR juventudes de bigodes encerados curetos e procissões alimentadas culturalmente por Gervásio Lubato pelos conselhos dos confessores e pelos dramas de gelatina do doutor Júlio Dantas unindo fadistas e cardeais em matrimónios rimados as octogenárias pousavam nele os olhos descoloridos de vidro oucos como aquários sem peixe onde o limo teno de uma ideia se condensava a custo na água turva de recordações brumosas a enfermeira-chefe a cintilar os incisivos de saldo pastoreava aquele rebanho artrítico enxutando-o a mãos ambas para uma saleta em que o televisor se adariava num araquiri solidário com as cadeiras coxas encostadas às paredes e o aparelho de rádio que emitia com sobressaltos felizmente raros longos uibos fosforescentes de cachorro perdido na noite numa quinta as velhas tranquilizavam-se a pouco e pouco como galinhas salvas da canja na capoeira de novo em sossego mastigando a pastilha elástica das bochechas em ruminações prolixas sob uma oleografia piadosa na qual a umidade devorara os biscoitos das aureolas dos santos vagabundos antecipados de um catamandu celeste a sala de consultas compunha-se de um armário em ruína roubado ao sótão de um ferro velho desiludido de dois ou três maples precários com o forro a surgir dos rasgões dos assentos como cabelos por buracos de boina de uma marquesa contemporânea da época heroica e tísica doutor Sousa Martins e de uma secretária que abrigava na cavidade destinada às pernas um cesto de papéis enorme parturiente caronchosa afligida por um feto excessivo em cima de um naprão inudado uma rosa de papel cravava-se na sua jarra de plástico com uma bandeira remota do capitão Scott nos gelos do Polo Sul uma enfermeira parecida com a Dona Maria II das notas de banco em versão Campo de Eurique comboiou na direção do psiquiatra uma mulher entrada na véspera e que ele não observara ainda zigzagueando injeções de camisa a flutuar em torno do corpo como o espectro de Charlotte Bronte vogando no escuro de uma casa antiga o médico leu no boletim de internamento esquizofrenia paranoide tentativa de suicídio folheou rapidamente a medicação do serviço de urgência e procurou um bloco na gaveta enquanto um sol súbito aderia juvial aos caixilhos no pato em baixo entre os edifícios da primeira e segunda enfermarias de homens um negro de calças pelos joelhos masturbava-se freneticamente encostado a uma árvore espiado com gáudio por um grupo de serventes adiante, perto da oitava dois sujeitos de bata branca erguiam o capô de um taiota para lhe examinar o funcionamento das vísceras orientais estes amarelos sacanas começaram pelas gravatas ambulantes já nos colonizam de rádios e automóveis e qualquer dia fazem da gente os kamikazes de Pearl Harbor futuras marralhos para dar com os cornos Jerónimos no verão a dizer banzai quando casamentos e batizados se sucedem em ritmo trepidante de metralhadora mística a doente quem entra aqui para dar pastilhas tomar pastilhas ou visitar nas aranamento as vítimas das pastilhas é doente sentenciou o psiquiatra no interior de si mesmo apontou-lhe ao nariz as órbitas inovoadas de comprimidos e articulou-o numa determinação tenaz seu cabrão a dona Maria II encolheu os ombros a fim de bulear as arestas do insulto está nisto desde que veio se assistisse à cena que ela armou para aí com a família o senhor doutor até se venzia de curtas e compridas tenho chamado de tudo o médico escreveu no bloco cabrão curtas compridas riscou um traço por baixo como se preparasse uma soma e acrescentou em maiúsculas caralho a enfermeira que lhe espreitava sobre o ombro recuou um passo educação católica à prova de bala supôs ele metindo-a educação católica à prova de bala e virgem por tradição familiar a mãe devia estar rezando a Santa Maria Goretti enquanto a fazia a Charlotte Perronté a cambalear à beira do queó químico voltou para a janela uma unha onde o verniz estalava alguma vez viu o sol lá fora seu cabrão o psiquiatra gatafunhou caralho mais cabrão igual grande foda rasgou a página e entregou à enfermeira percebe? perguntou ele aprendi isto com a minha primeira mestra de lavouros diga-se à puridade e de passagem que o melhor clitoris de Lisboa a mulher impertigou-se de indignação respeitosa o senhor doutor anda muito bem disposto mas eu tenho outros médicos para atender o homem lançou-lhe num gesto largo a benção urbi et orbi que seguiram uma vez pela televisão ida em paz se lutrou ele com sotaque italiano e não percais a minha mensagem papal sem a dar a ler aos bispos meus diletos irmãos sursum corda edeo gratia ou vice-versa fechou cuidadosamente a porta atrás dela e voltou a sentar-se à secretária a Charlotte Brontë mediu de pálpebra crítica ainda não decidir se você é um cabrão simpático ou antipático mas pelo sim pelo não cona da mãe cona da mãe meditou ele que exclamação adequada moveu-a dentro da boca com a língua como um caramelo sentiu-lhe a cor e o gosto morno recuou no tempo até a encontrar a lápis nos sanitários do liceu entre desenhos explicativos com vídeos e quadras e a recordação enjoada dos chegarres clandestinos comprados a vulso na papelaria académica a uma deusa grega que varria o balcão com o excesso dos cheios demorando nele pupilas vazias de estátua uma senhora magrinha com ar subalterno apanhava malhas num canto sombrio anunciada por letreio escantilhão na montra malhas com perfeição e rapidez tal como os cartazes pregados às grados do jardim zoológico avisam os nomes em latinos animais cheirava persistentemente a lápis via arco e a humidade e as damas das redondezas com as compras da praça embrulhadas em papel de jornal vinham queixar-se às mamas helénicas em murmúrios desolados das suas misérias conjugais povoadas de manicuras perversas e de francesas de cabaré que lhes seduziam os maridos ao dobrarem-me quatro ao ritmo afrodisíaco da valsa da meia-noite a nudeza experiente dos quadris o negro que se masturbava no pátio iniciou para edificação dos serventes com truções orgásticas desordenadas de mangueira à solta da rosé à rosé incansável a charlotte bronté voltou à carga oiça lá seu artolas conhece a dona disto e depois de uma pausa destinada a deixar alastrar no médico pânico escolar da ignorância assentou uma palmada proprietária na barriga sou eu os olhos que desdinhavam o psiquiatra raiaram-se de súbito tracinhos métricos de duplo decímetro não sei se o despeço ou se o nomeio-diretor é consoante é consoante? é consoante a opinião do meu marido domador de leões de bronze marquês do pombal Sebastião de Melo vendemos bichos amestrados a estátuas reformados barbudos de pedra para repuxos soldados conhecidos a domicílio o homem cessara de ouvir o corpo dele mantinha a curva obsiquiosa de ponto de interrogação na aparência atento do terceiro oficial a despacho a testa para onde todos os acidentes geográficos do seu rosto convergiam como passantes para um epilético a lagartixar na calçada amarrotava-se de acético interesse profissional a esfera o gráfico aguardava a ordem estúpida de um diagnóstico definitivo mas no palco dos miolos sucediam-se as imagens vertiginosas e confusas em que o sono se prolonga amanhã fora combatido pelo sabor dentrífico na língua e a falsa frescura publicitária da loção de barbear sinais inequívocos de se esbracejar já instintivamente na realidade do cotidiano sem espaço para a cambalhota de um capricho os seus projetos imaginais do zorro dissolviam-se sempre antes de começar no pinóquio melancólico que o habitava a exibir a hesitação do sorriso pintado sob a linha resignada da sua boca autêntica o porteiro que todos os dias o acordava a golpes teimosos de campainha afigurava-se-lhe um São Bernardo de barril ao pescoço e salvá-lo in extremis do navão de um pesadelo e a água do chuveiro ao descer pelos ombros levava-lhe da pele o suor de angústia de uma desesperança tenaz desde que se separara da mulher cinco meses antes que o médico morava sozinho num apartamento decorado de um colchão e de um despertador mudo imobilizado na ascensa nas sete da tarde malformação congénita do seu agrado por detestar os relógios em cujo interior de metal palpita a mola taquicárdica de um coraçãozinho ansioso a varanda pulava diretamente para o Atlântico por sobre as roletas do casino em que se multiplicavam americanas e idosas cansadas de fotografarem túmulos barrocos de reis exibindo as chardas esqueléticas dos decotes numa arrepiante audácia de quakers renegatas estendido nos lençóis sem descer a persiana o psiquiatra sentia os pés tocarem o escuro do mar diferente do escuro da terra pela inquietação ritmada que o agita as fábricas do barreiro introduziam no lilás da aurora o fumo musculoso das chaminés distantes gaivotas sem bússolas barravam estupefactas com os pardais dos plátanos e as andorinhas de loiça das fachadas uma garrafa de aguardente iluminava a cozinha vazia da lâmpada votiva de uma felicidade cirrose de roupa espalhada no soalho o médico aprendia que a solidão possui o gosto azedo do álcool sem amigos bebido pelo gargalo encostado ao zinco do lava-loiças e acabava por concluir ao repor a rolha com uma palmada assemelhar-se ao camelo recheando a sua bossa antes da travessia de uma longa paisagem de dunas que teria preferido nunca conhecer era em momentos desses quando a vida se torna obsoleta e frágil como os bíbelos que as tias-avós distribuem porceletas impregnadas do odor misto de urina de gato e de xarope reconstituinte e a partir dos quais refazem a minúscula monumentalidade do passado familiar à maneira de couvier criando pavorosos dinossauros de lascas insignificantes de falangetas que a recordação das filhas lhe tornava a memória na insistência de um estribilho de que se não lograva desembaraçar agarrada a ele como um adesivo ao dedo e lhe produzia no ventre o tumulto intestinal de guinadas de tripas em que a saudade encontra o escape esquisito de uma mensagem de gases as filhas e o remorso de ter escapado uma noite de maleta na mão ao descer as escadas da casa que durante muito tempo habitara tomando consciência de grau a de grau de que abandonava muito mais que uma mulher duas crianças e uma complicada teia de sentimentos tempestuosos mas agradáveis pacientemente segregados o divórcio substituiu na era de hoje o rito iniciático da primeira comunhão a certeza de amanhecer no dia seguinte sem a cumplicidade das torradas do pequeno almoço partilhado para ti o miolo para minha códia aterrorizou o novo vestíbulo os olhos desolados da mulher perseguiam-no pelos degraus abaixo afastavam-se um do outro como se haviam aproximado treze anos antes num desses agostos de praia feitos de aspirações confusas e de beijos aflitos num mesmo turbulionante e ardente refluxo de maré o corpo dela permanecia jovem e leve apesar dos partos e o rosto mantinha intactos a pureza dos malares e o nariz perfeito de uma adolescência triunfal junto dessa beleza esguia de acomete e maquilhado achava-se sempre desajeitado e tosco no seu invólucro que começava a amarelecer de um outono sem graça havia alturas em que lhe parecia injusto tocá-la como se o contacto dos seus dedos despertasse nela um sofrimento sem razão e perdia-se entre os seus joelhos afogado de amor a gaguejar as palavras de ternura de um dialecto inventado e aí e aí Obrigado.